João e Maria Eduarda são membros da igreja e se casaram há pouco tempo. Parte dos seus conflitos é que João teima em parecer ser super cordial com as outras mulheres à porta da igreja, não apenas conversando com elas, mas tocando-as, abraçando apertado e às vezes beijando no rosto. Ele diz que tudo é implicância dela e não parece estar disposto a abrir mão de sua liberdade pelo fato de ter casado. Ela nunca concorda quando eles sugerem assistirem alguns filmes picantes para apimentar o relacionamento íntimo do casal, mas ele acha isso um fanatismo. A vida devocional dele é praticamente inexistente, porque João não acha a Bíblia interessante. Ele só vai aos cultos uma vez por semana e ainda chega atrasado, e também não acha graça nos cultos de oração durante a semana. Mas enquanto ela está dormindo, ele passa horas diante do computador visitando sites pornográficos, imaginando que afinal é tudo virtual e não está fazendo mal a ninguém. E os conflitos entre os dois estão aumentando a cada dia. Selma e Orlando também são membros da igreja e aparentemente se dão muito bem. Mas Orlando sente-se bastante inseguro quando vê Selma abusando dos decotes, das transparências e da sensualidade. Ela gosta de se arrumar e diz que são coisas da cabeça dele. Orlando tem medo do futuro quando vê que Selma assiste novelas para relaxar, porque ele conhece bem a influência dela sobre a mente humana. Selma também não se sente muito bem com as conversas cada vez mais íntimas que ele mantém com algumas mulheres, em um conhecido chat de relacionamento. Apesar de saber que Orlando poderia não gostar se soubesse, ela acha que tudo isso é uma brincadeira e ela pode largar quando quiser. Precisamos entender que é um esforço calculado de Satanás perverter a instituição do casamento, pois ele sabe que de nenhuma outra maneira poderia ele desfigurar a imagem de Deus no homem e abrir as portas à miséria e ao vício. Os padrões mundanos de liberdade e excesso de cordialidade com pessoas do sexo oposto não deveriam existir entre homens e mulheres que se preparam para a imortalidade. Isso é impróprio e ofende o Espírito de Deus. Na verdade, as liberdades secretas consideradas como uma virtude por essas pessoas enganadas são uma espécie de feitiçaria e o próprio Satanás está presente. Deus ainda revela que ninguém cai da santidade para a depravação em um único momento. Somos transformados por aquilo que vemos e com o que entramos em contato. Somos transformados pela contemplação. E é por deixar a comunhão com Deus e manter contato com o pecado que a mente passa a gostar da depravação e a desprezar a santidade. Alguns utilizam até os problemas no casamento como desculpa para impureza, mas a mais forte tentação não é desculpa para o pecado. Não importa quão severa seja a pressão exercida sobre você, o pecado é um ato seu. O centro da dificuldade é o coração não renovado. Hoje somos chamados a confessar nossos pecados a Deus e a começar cada dia em sua presença, permitindo que Ele nos purifique a mente, que as nossas meditações e os pensamentos do nosso coração sejam agradáveis à presença do Senhor. Amém.